Oi, pingo de leite! Hoje eu vou te ensinar essa make Marsala, inspiração pro Natal, usando alguns lançamentos de make. Gente, bora fazer essa make! Ó, vou começar a preparar a minha pele com a bruma da Nadia Tambasco. Ela é bem levinha, gente. O spray dela é super levinho também. Eu acho que ela é mais uma bruma hidratante do que a fixante e mate, sabe? Não sei explicar. Eu preciso testar ela mais vezes, mas é uma bruma bem gostosa, tá? Deixei a pele secar, absorvei essa bruma, né, pra iniciar a hidratação. Enquanto isso, eu fui ali, ó, penteando a minha sobrancelha, usando esse gelzinho da Melu. Aí eu gosto de usar esses pincelzinhos que são descardáveis, sabe? Que eles são mais durinhos. Eu acho que entrega mais produto. E eu gosto de fazer assim, ó. Esse produto, eu acho que ele funciona melhor direto na pele do que por cima da base do corretivo, tá? Aí eu peguei esse triozinho da Melu também, de sombras, e fui dando uma preenchidinha ali nas falhinhas, preenchendo, criando o pelinho ali que tá faltando, sabe? Deixando a sobrancelha mais pretinha ali pro final. Tô gostando muito de fazer assim. E aí agora eu vou hidratar a minha pele com o Hidrazen, que é um gel hidratante de Lancome. Ele é maravilhoso, gente. Gosto bastante. Minha pele já tava bem judiada nesse dia. Eu já tinha feito muitas makes. Então aí eu gosto sempre de usar um hidratante um pouquinho mais poderoso, assim, quando a pele já tá mais judiada. E ele é bem gostoso. Ele deixa a pele muito macia, muito macia, nada oleosa, sabe? Mas ele é um pouquinho mais denso. Mesmo ele sendo em gel, ele não absorve, assim, que tem hidratante em gel que a pele absorve e chega a resseca, né? Esse não, ele é bem gostoso. E aí em seguida já venho com a minha base mate de Dalla. Base lançamento da Dalla. Embora ela seja mate, ela tem um acabamento mais vicioso, assim, sabe? Ela não é aquela base seca, sabe? Que repuxa. É uma base com acabamento muito natural. Ainda mais se você caprichar na hidratação da pele antes, ela fica com um acabamento muito lindo, assim, muito hidratante, tá? Depende bem do que você vai passar antes dela. É uma base bem leve, assim, pro meio, pro dia a dia mesmo. Eu acho que é uma base perfeita pro dia a dia. E eu passei ela mais arrastando porque eu queria uma pele um pouquinho mais leve mesmo. Não queria tanta cobertura, tá? Por isso que eu tô dando essas arrastadinhas. E aí eu vou usar o BT Skin Plush, lançamento de Bruna Tavares, né? A gente conseguiu comprar um lançamento da Bruna Tavares enquanto é o lançamento. E eu comprei esse corretivo. O outro corretivo da marca não deu certo pra mim. Aquele do tubinho maior e mais grossinho. Esse não deu certo. Mas esse daí já é incrível. Eu gostei demais dele. Ele tem um acabamento mais hidratante, assim. Cobertura de média pra baixa. Tô falando da embalagem. Eu acho que ele tem uma cobertura média, assim. Ele é super levinho. Também achei corretivo cara pra make de dia a dia, sabe? Pra quem gosta de make levinha. Só pra dar uma leve cobertura. E a gente tá muito nessa vibe de clean girl, né? De make clean. A gente tá muito assim. Então, é muita tendência pra esse próximo ano, assim. São produtos mais leves, eu acredito. Com acabamento mais hidratante. Pra dar só aquela cobertura leve, assim. Aquela make pra parecer que não tá maquiada. Eu acho que veremos muitos produtos assim daqui pra frente, tá? Pelo menos nos próximos meses, eu acredito. E é sempre assim. Depois do rebocão, sempre vem uma coisa mais leve. E aí depois vai voltando os rebocos. E é assim, gente. Moda. Vai e volta. Enfim, eu gostei bastante do corretivo. Ele é bem bonito, tá? Acho que vale a pena. Contorno, vou usar o contorno em bastão da Mariana Saad. Que também é lançamento, assim. Foi bem recente que ela lançou. Comprei na cor coffee. É a cor mais escura. É um contorno incrível. Eu acabei de postar no Insta um vídeo de primeiras impressões dele. E eu gostei demais. Como todos os produtos dela, gente. Eu gosto bastante. É uma linha que eu gosto bastante. Mas eu acho que peca muito na cartela de cores, sabe? Deviam ter mais cores. Só três cores. Uma clara, média e escura. Eu acho muito pouco. Essa daí é a cor mais escura. Isso tá de longe, assim. Não vai atender todos os tons de pele. É um contorno que cria camadas. Ele cria cor, sim. Ele fica bem mais escuro que isso. Mas não vai atender uma pele retinta, sabe? Uma pele bem escura. Eu acho que eles deviam ter investido mais cores. Pelo menos umas cinco cores. No mínimo, sabe? Acho que daria melhor. Mas é um bom produto, tá? Aí, agora de blush. Vou usar o blush Melon Pop da Rubikissis. Não sei por que eu não coloquei o nome do blush aí. Mas é o Melon Pop. É o meu favoritinho. Que eu uso ele pra tudo. Gente, eu amo. Ele é belíssimo. Ai, gente. Sou apaixonada nesse blush. Ele tem um cheirinho incrível. Ele desliza, assim, na pele. Parece uma manteiguinha. Passei até um pouquinho nos lábios. E aí, eu selei tudo com o Light Up. Que é pó lançamento de BM. Os pós reformulados de BM. Esse Light Up, ele é próprio pra área dos olhos, assim. E ele é mais fininho, tá? E aí, eu aproveitei e já peguei e selei a pele todinha com ele. Esse pó é incrível. Incrível, incrível. Eu tô amando usar ele. Eu acho que ele logo vai acabar. Porque eu uso demais. E aí, eu vou selando, ó. Tanto as áreas de iluminação, quanto o restante do rosto, tá? Vou dando batidinhas, depositando ele. Gosto de fazer isso com esse pincelzinho mais achatadinho. Esse pincel é da Mariana Saad, tá? É o MS2. Adoro aplicar pó com ele. Ele se encaixa super bem nas áreas do rosto. Principalmente essas áreas menorzinhas e de curvinhas. Tipo, entre os olhos, nariz, sabe? Ele é mara. E aí, finalizo com a mesma bruma da Nádia Tambasco, tá? Aplico ali várias borrifadinhas nesse rosto. Pra meio que devolver hidratação pra essa pele. Espero secar e já volto com o olho pronto. Gente, nosso olho Marsala. Eu queria muito que ele tivesse ficado bem vermelhinho. Mas acabou ficando assim, meio vinho, meio Marsala. Tudo bem, né? A proposta era uma make de Natal. E é uma make de Natal, tá bom? E eu queria muito testar a paleta da Prilessa. Então, por isso que eu fiz essa make, tá? Apliquei o BT Skin Plush também nos olhos, na pálpebra. E aí tá a nossa bonita. É a paleta Los Angeles. Lançamento da Prilessa. Ela lançou, na verdade, na Beauty Fair, né, gente? Acho que em novembro. Uma coisa assim, né? Peguei essa sombra bem clarinha, branquinha. E eu vou depositando ali, ó. No começo do meu olho. No começo da minha pálpebra móvel, tá? Vou depositando. Deposito várias vezes. Com o pincel fofinho, mais achatadinho. Pincel de depositar mesmo. Pra sombra branca ficar bem pigmentada. O certo é você passar um corretivo bem clarinho antes. ou um primer branco ou uma sombra líquida branca por baixo, assim, pra fixar a sombra, sabe? Que aí vai ficar muito claro, tá bom? Mas até que funcionou ali. Ela é bem pigmentada, então deu tudo certo. Peguei uma sombra mais rosadinha agora da paleta. Eu não sei porque eu cortei essa parte, mas... Peguei uma outra sombra mais rosadinha da paleta. E aí eu vou depositando ali, ó. Do ladinho do branco. Dando batidinhas e assentando pra ir criando uma transição entre o branco e esse rosadinho, tá bom? Pode ver que eu vou dando umas esfumadinhas, ó. Levando pra cima já. Que paleta incrível, gente. Ela é a paleta pra atendimento, viu? Ela é muito profissional. Acho que vale muito a pena pela qualidade dela. Aí eu vou usar essa sombra agora mais marronzinha. É o marrom mais claro que tem da paleta, né? E aí eu vou esfumar ele ali no final do meu olho. Vou fechar, finalizar esse esfumado que a gente fez, né? Ali no final do meu olho. Vou esfumando, subindo pro conca. Vou tá com a mão bem levinha. A intenção desse marrom é ele servir de base pro vermelho que eu vou usar. Então eu vou esfumando ele, deixando ele bem leve mesmo. Não é pra ele aparecer assim, ficar um marronzão, sabe? É só pra ele servir de base mesmo pro meu vermelho. Geralmente quando eu faço isso, quando eu uso marrom, o vermelho costuma ficar mais vermelho mesmo, sabe? Mas mesmo assim, puxou pro marsala, puxou pro vermelho mais rosado. Tudo bem, gente. Acontece. Tudo bem, acontece. E aí eu vou esfumando, ó. Levando em direção ali pro nariz, tá? Vou puxando pra fora pra alongar um pouco. Volto ali com a sombra branca pra criar melhor uma transição que eu vi que ainda tava meio marcadinho entre o branco e o rosa, tá? E aí volto ali com o pincelzinho com o marrom. Pra dar acabamento ali na parte de cima, tá? Agora com a sombra mais vermelhinha ali da paleta. Essa sombra vermelhinha eu vou depositando no finalzinho do meu olho. E eu vou esfumando, ó, em direção ao rosa. Tá vendo? Eu concentro ela no final do olho. E a sujeirinha eu vou empurrando ali pro rosa e subindo pro côncavo, tá? Vou esfumando bem. Eu quero esse olho bem esfumadão, bem bonito. Sem marcações, gente. E essas sombras são incríveis. Elas permitem tudo, assim, sabe? Você pigmentar, você esfumar e voltar sem abrir buraco, sem manchar, sabe? Eu já tava preocupada de não conseguir pigmentar muito bem o vermelho em cima do marrom porque tem paletas que acontecem isso, né? Se a pálpebra tiver muito seca já, com muitas camadas de sombra, você não consegue mais pigmentar a outra por cima. E essa super permite, assim, por isso que eu digo que ela é uma paleta profissional, tá? Pode levar pros seus atendimentos que vai dar bom, tá? E ela tem cores bem coringas, bem clássicas. Vai atender muitos clientes porque muita gente gosta de make clássica, assim, natural, né? Ela é incrível. Aí eu peguei um pincelzinho menor ali, ó, pra reafirmar aquela cor ali. Pra deixar ela mais forte naquela marcação ali do côncavo. Tá vendo que eu vou depositando só ali naquela dobrinha? Pra ficar bem intenso mesmo ali, tá? E assim, vou pegando bem pouquinho a sombra. Voltei com o pincel um pouquinho maior, só com a sujeirinha da sombra que tá nele. E dou um acabamento ali, tá bom? Na parte de cima. Agora eu vou fazer um delineado infinito, pra deixar esse olho mais intenso. Eu usei essa caneta delineadora da Francine. Você pode usar qualquer delineador que você preferir. Pode ser em gel, pode ser líquido, tá bom? Qual você preferir. Aí eu fiz um delineado ali, até quase o final do meu olho. E aí eu vou pegar um pincel pequenininho agora, e vou dar uma esfumada no final, tá? Pra ele ficar esfumadinho. Aí com esse pincelzinho aí, eu vou esfumando de fora pra dentro, pra tirar a marcação do preto, do delineador. E aí eu pego a sombra preta da paleta, e vou dando, ó, batidinhas, pra ir depositando, e meio que esfumando, assim, pra fazer esse preto do delineado se integrar com o esfumado do olho, tá? Então eu vou depositando ali, ó, dando batidinhas, leves, arrastadinhas. É bom pegar um pincel mais fofinho pra fazer isso, pra te ajudar nesse trabalho. Pode ver que esse pincel é mais arredondadinho. Ele coube certinho ali naquela área. E aí, ó, com a pontinha dele, eu vou levando a sujeirinha do preto levemente lá pra cima, tá? Aí volto com a sombra mais avermelhada, tá? Pra dar o acabamento. E aí eu vou esfumando ali, ó, entre o preto na parte de dentro e o preto na parte de fora, pra tirar a marcação e fazer ele se integrar com o restante do esfumado que tá nesse nosso olho, tá bom? Por isso que é bom ter um pincel, assim, menorzinho, pra ele se encaixar ali, ó. E eu esfumo só onde eu quero. E aí eu volto com o pincelzão, dando o acabamento na parte maior, nas partes maiores de esfumado, tá? Na parte de baixo do olho, eu vou passar lápis preto, eu vou usar essa lapiseira da Francine. Ela é bem macia e ela é bem pigmentada, então eu passo bastante ali na linha d'água. Tomo a borrada pra fora do olho também. Eu sou apaixonada por essa lapiseira, gente. Ela é incrível, incrível. Aí eu vou borrando ali, ó, pode ver, vai dar uma borradinha pra fora do olho. Vou pegar um pincel fininho novamente e vou esfumar esse preto, tá? Essa lapiseira preta. E aí eu vou esfumando só as bordinhas, tá, gente? E já integrando com o esfumado ali na parte de cima. Vou pegar a sombra preta e eu não mostrei pra vocês, mas eu selei com a sombra preta e depois que eu vim esfumando com essa sombra avermelhada, tá bom? Eu não sei. Eu não sei porque eu não gravei essa parte. Mas eu fiz isso, tá? Então eu selei com a sombra preta e depois eu vim com a sombra avermelhada esfumando. E aí pra finalizar, pra dar o acabamento final nesse esfumado, peguei um pouquinho da sombra marrom e esfumei, tá? Pra dar um acabamento, gente, peguei um pouquinho de pó compacto, pincel fofinho, e fui, ó, passando em toda a borda desse olho. Passei ali na parte de baixo, tá vendo? É pouquíssimo produto, é só pra dar o acabamento, pra fazer uma borda bonita ali, tá? Pra dar o acabamento profissional. Passei ali também, ó, abaixo da sobrancelha. Gente, isso aí tira qualquer marcação que possa ter ficado, qualquer coisa que possa ter ficado manchado. Principalmente sombras mais avermelhadas, sombras azuis, verdes, que geralmente mancham, dá uma manchada, sabe? Mesmo que você esfume bem, pega o pó compacto e passa, assim, por toda a bordinha aqui depois, que, ó, vai ficar, ó, 100%, tá? Vai garantir que a sua make vai ficar 100%, bem bonita, com acabamento bem pró, que é isso que a gente quer, né? E a gente, mesmo que seja uma make pra gente sentar, passar o Natal no sofá, tem que tá bonita, né? E aí eu vou passar agora a máscara de cílios pra dar acabamento, tô usando essa de Lancome, tá? Que ela tá sendo uma das minhas favoritas. Já me falem se vocês usariam essa make no Natal, gente, se vocês gostam de makes, assim, mais rosadas, assim, né? Porque a gente vê muito make verde, muito make vermelha, mas também tem quem gosta de usar rosa no Natal, né? Então, essa cor é meio marsala, meio rosada, assim, bem diferente, tá? Tá? Passei na boca só um lip gloss, só pra dar um brilho, porque eu quero deixar o destaque nesse olhão mesmo, tá? Aí eu vou colar uns cílios postiços. Esses cílios não tem marca, ele é de uma cartelona, que eu comprei na AliExpress há muito tempo. Então, eu colei ele ali, ó, ele é mais cheinho também, pra combinar com esse olho que é super dramático, super lindo, gente. Olha, é meio que pra você chegar arrasando na ceia de Natal, na casa da sua tia. Me fala nos comentários o que você achou, se você gostou, já deixa o seu like, é muito importante pra mim. E também não deixa de se inscrever aqui no canal, tá bom? Pra você não perder os conteúdos da titia, tá? Tô muito feliz com a sua participação aqui, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve que eu quero ver você aqui na próxima, tá? Um beijo e até mais.